A Polícia Federal apreendeu uma carroceria de um caminhão com cerca de 30 quilos de cocaína. O Águia tem mais informações. O motorista de um caminhão que estava transportando mais de 30 quilos de cocaína nessa segunda-feira em Salgado, no Pernambuco, foi preso pela Polícia Federal. Ele disse que essa droga estava sendo trazida aqui para Paraíba. No momento que a Polícia Federal fez a abordagem, ele até negou, mas quando o caminhão foi levado para uma oficina, foi descoberto o fundo falso, aonde encontraram mais de 30 quilos de cocaína. Ele não disse de quem pegou a droga, nem tampouco disse para quem ia entregar, ele só disse para a polícia que ia entregar na Paraíba. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, trouxe mais informações. A Polícia Federal em Salgueiro prendeu em flagrante um caminhoneiro de 39 anos, natural e residente, em Irecê, na Bahia. A prisão aconteceu quando houve o acompanhamento de uma informação anônima, dando conta que um veículo vindo da Bahia estaria transportando drogas para a região nordeste. Foi feito um acompanhamento nas rodovias e a identificação desse suspeito ocorreu quando ele passava pelo trevo do Ibó. Os policiais federais, após abordarem vários veículos, interceptaram um condutor de um assaveiro que estava vindo da Bahia com destino final na Paraíba. O motorista começou a demonstrar bastante nervosismo e a se contralizar em suas respostas. Em visto disso e percebendo algo estranho no interior da bataria do veículo, todos se dirigiram para uma oficina e ao ser aberta a carroceria, foi encontrado 31 tabletes que totalizou um peso bruto de 31 quilos e 200 gramas de pasta base de cocaína. Essa foi a maior apreensão de pasta base de cocaína realizada esse ano em Pernambuco pela Polícia Federal. O preso recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde acabou sendo autuado por tráfico interestadual de drogas e caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 até 20 anos de reclusão. Além da droga e do veículo, também foi apreendido um aparelho celular. Em seu interrogatório, o preso informou apenas que pegou a droga em Mato Grosso do Sul e que tinha como destino final o estado da Paraíba, não informando detalhes de quem adquiriu e a quem entregaria o entorpecente. Ó, no direito tem uma expressão jurídica aqui de data vênia, que é assim, desculpe. Peço perdão aí ao assessor, mas aí foi um trabalho de investigação. Não foi fruto de denúncia, do jeito que eu digo da Polícia Rodovela Federal, eu digo da Federal. Isso é fruto do trabalho de agentes, de delegados. Não é que... não vou aqui prestar um de serviço, nunca. Mas isso não é fruto do acaso, não. Alguém ligar, ó, vai passar uma carreta agora aí, com 30 quilos. Tu sabe quanto é o quilo da pasta base de cocaína? Com um quilo de pasta base de cocaína, você faz uns 30 quilos da cocaína fuleira. É dinheiro. Qual o cara colocar? Porque ele sabe que perdeu o caminhão, né? Esse caminhão vai ser confiscado. O que é que a lei diz? Quando o meio de transporte é utilizado para o tráfico, ou internacional, ou interno, ele é confiscado e... não é? Então aí já perdeu o caminhão. Então, parabéns à Polícia Federal. Parabéns. É um trabalho de... Aí você diz, por que não deram o voto logo? É porque eles ficam acompanhando na chamada vigilância da campana, de longe. Por quê? Porque eles querem saber a quem o cara vai entregar. E aqui ele já estava monitorado. Mas a intenção é dizer, não, vamos até o limite de onde ele vai chegar para saber a quem ele vai entregar a droga. Como viram que o cara não iria, por algum motivo, sentou, né? Aí eles dão o bote. Mas eles esperam até um décimo momento. É assim que acontece. Parabéns. Mas só não foi fruto do acaso, viu? Não, 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 não. Parabéns à Polícia Federal. A mesma coisa eu digo da Rodoviária Federal. Fruto do acaso é você ir passando e ver uma movimentação e ligar na hora para a RP. Olha, tem um movimento aqui na minha esquina diferente. Aí é fruto do acaso. Mas assim, acompanhando desde a saída de Mato Grosso, daquela região de fronteira até aqui, aí é um trabalho de investigação bom que a Federal tem. A Federal tem muito bom nisso, na inteligência, né? Parabéns. E aí